Atende aí Sou eu que estou ligando pra você daqui A solidão está em nossa casa e não deixa eu dormir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Mas esse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí A ligação caiu na caixa postal Eu estou carente, estou passando mal Estou precisando de você aqui Ouça por favor o apelo de um homem que chora Eu estou carente, estou chorando agora Mas desse grande amor eu não vou desistir Atende aí Atende aí Atende meu amor Atende aí Atende aí Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra iluminar a rua Pra ver seu encontro O meu amor O meu amor Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Por que você se esconde Eu vou te procurar Ô lua, ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua, me diga por favor Se ela andar sozinha Ou se já tem um novo amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu nem sei aonde ir Porque você se esconde Eu vou te procurar Ô lua, ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Me diz que eu não sei Ô lua, me diga por favor Se ela andar sozinha Ou se já tem um novo amor Eu não sei o que você Você se escondeu Se escondeu Você se escondeu Eu me desire Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir A sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você O resto é solidão Pra que? E aqui é Cassiatinha gravando tudo ao vivo E Neto Magalhães cantando Pra vocês, meu povo Mais um dia que passa Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Se eu sempre vou seguir A sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer E o resto é delicado Antes de você E o resto é alguma coisa E a sua direção 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 Eu quero ir E a sua direção E a sua direção Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu prato, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela parte Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai aonde o vento quer Me enganei, me enganei, quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Se eu não voltar pra casa, eu não posso ver Aqui tão sozinho, na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Ao meu lado só rasta a solidão Como eu fui magoar, o meu grande amor Como eu pude esquecer, o amor que me deu Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito, pra quem sabe dar E eu tenho uma certeza, que no meu regresso O meu grande amor, vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar De vanar, mate o danar H menor L'amor, que bom sentir você perto de mim L'amor, que bom rever você meu amor L'amor, que bom sentir você De vanar, matiu danar H menor De vanar, matiu danar De vanar, matiu danar De vanar, matiu danar De vanar, matiu danar De vanar De vanar, matiu danar Oh, oh oh Oh, oh oh Oh, oh oh Quero te falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a colher Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala que eu sou coquinho Ô linda Não demores lá no cabaré Volte mais cedo Que eu estou te esperando Gostoso É viver te amando Ô linda Não demores lá no cabaré Volte mais cedo A minha paixão Mas você É meu remédio Para curar A minha paixão Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a colher Me põe pra dormir Me faz um carinho Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala E ainda fala que eu sou coquinho Oh linda Gostoso Para curar Para curar a minha paixão Mas você Abraço Com a frieza com que me atendeu Perguntando 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 Que era eu Completamente desligada Estava num amor sem fim Não se lembra mais de mim Desliguei Meu bem que te ligou Meu bem que te ligou Ela não sempre ficou mudo Coração Coração Esquece ela Você já era Coração Esquece ela Tem outro com ela Com a frieza com que me atendeu Perguntando Perguntando Quem era eu Completamente desligada Estava num amor sem fim Não se lembra Não se lembra mais de mim Te liguei Na hora errada Desliguei meu telefone Sem dizer qual o meu nome Ela estava em outro mundo Ouvi que alguém perguntou Quem foi meu bem que te ligou Ela não sempre ficou mudo Coração Esquece ela Você já era Coração Esquece ela Tem outro com ela Ela Coração Esquece ela Você já era Você já era Coração Esquece ela Esquece ela Você já era Com ela Com ele comigo É assim que vai ser Seria um cartinho Pra me te perder Com ele comigo E se alguém falar Meu bem eu não vi Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem E viver Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só não suporto A ideia de te perder Você bem sabe Que eu sou seu dependente E para sempre Quero você comigo Só em pensar em te perder Fico doente Fica com medo Mas também fica comigo Com ele comigo Com ele comigo É assim que vai ser Seria um castigo Meu bem Pra me te perder Com ele comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero é te amar E pra galera de todo o meu pará Vai meu agradecimento Neto Magalhães ao vivo Pra vocês Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem E viver Sei que é difícil Mas eu posso suportar Só não suporto A ideia de te perder Você bem sabe Que eu sou seu dependente E para sempre Quero você aqui comigo Só em pensar em te perder Fico doente Ficar com ele Mas também ficar comigo Com ele comigo Com ele comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero é te amar Com ele comigo Com ele comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele comigo E se alguém falar Meu bem eu não ligo Só quero é te amar Eu vou te amar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não resisti, por isso que eu te liguei. Não consegui, não resisti, por isso que eu te liguei. Viviane, Viviane, meu grande amor. Você foi embora, me deixou sozinho, sem o teu amor. Viviane, Viviane, meu grande amor. Te faço um pedido, estou tão sozinho, volte por favor. Viviane, Viviane, meu grande amor. Você foi embora, me deixou sozinho, nesta solidão. Você não sabe o que eu sinto com uma falta sua. Sem os seus carinhos, jogado nas ruas. Não consegui, não resisti, por isso que eu te liguei. Viviane, Viviane, meu grande amor. Você foi embora, me deixou sozinho, sem o teu amor. Viviane, Viviane, meu grande amor. Te faço um pedido, estou tão sozinho, volte por favor. Viviane, Viviane, meu grande amor. Você foi embora, me deixou sozinho, nesta solidão. Viviane, Viviane, minha grande amor. Você foi embora, me deixou sozinho, sem o teu amor. Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou na poça Do seu coração Nesta hora Não quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E pra galera de todo o Brasil Aqui vai um abraço Do cantor Neto Magalhães Em ritmo de serete Meu amigo Cascatinha Gravando tudo Tamo junto garoto Quero Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que eu sinto por ti Espero Uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me aborçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Não quero lembrar Só quero tocar O seu corpo com as mãos Tchau 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 Tchau